Um centro de pesquisas de primeiro mundo no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Petrobras tem amostras de óleo de praticamente de todos os campos petrolíferos do mundo. E ela comparou este óleo com todas as amostras que ela possui. E ela identificou três campos petrolíferos que produzem este óleo. E estes três campos petrolíferos estão na Venezuela. Este petróleo é produzido na Venezuela. Então nós sabemos muito bem a origem deste petróleo. Este petróleo, ele efetivamente foi colocado de alguma maneira em algum navio, em algum navio tanque que navegou próximo das nossas áreas jurisdicionais ou então nas nossas próprias áreas jurisdicionais. E é isso que a Marinha está tentando identificar qual foi este navio. E os navios que eu falei, dos 30 navios de bandeira, que são de 11 bandeiras, são navios regulares. São navios que efetivamente estão registrados na Organização Marítima Internacional. E nós estamos perguntando para este país de bandeira se houve algum acidente com algum desses navios. Nós estamos aguardando a resposta oficial desses 11 países de bandeira. Mas esse petróleo venezuelano, ele normalmente não é carregado por esses navios de bandeira. Porque o petróleo venezuelano não está podendo ser comercializado no mundo. Mas esse petróleo é carregado, é possível de ser carregado em dark ships. Navios fantasmas. São navios ilegais que navegam pelo mundo, levando carga ilegal. Esses dark ships, eles efetivamente também estão sendo investigados. A Marinha está investigando que tipo de navio dark ship que, porventura, navegou nas nossas águas territoriais, ou nas nossas águas jurisdicionais brasileiras, ou fora das nossas águas jurisdicionais brasileiras, em que tivesse tido ou um acidente, ou um vazamento intencional. É isso, então, que a Marinha está investigando com relação aos navios. É isso, então. É isso, então.